Vendo aqui na casa de Zé Newton para perguntar um negócio para ele, eu já estou até um pouco meio assustado que o pessoal falou que ele é um pouco meio ignorante, mas eu acho que isso é mais putaria do povo isso não é verdade não, não pode ninguém ser ignorante demais também assim não Ups! Quem é que está matando aí? Oxe! Meu amigo, é só informação Informação, rapaz! Oxe, como é que... Nove horas da madrugada eu bati na porta dos outros da tarde Da madrugada não, meu amigo, é oito horas da manhã já Sim, da madrugada, aí eu fico batendo na porta dos outros da tarde de forma O pessoal não quer saber de nada mais não, meu amigo, pronto Vai você também, vai você também Lá na prefeitura Você agora achou o que é mais de nada do que você, meu amigo, eu quero saber mais não Oxe, como é que... Nove horas da madrugada eu bati na porta dos outros da tarde de informação Não, não, meu amigo, é oito horas da manhã já Sim, da madrugada, aí eu fico batendo na porta dos outros da tarde de informação O pessoal não quer saber de nada mais Vai, 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 vai Oxe, vai pedir informação lá na prefeitura Oxe, vai, 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 vai,